Bois são treinados como bombeiros e vão salvar o Pantanal no futuro! Eu sou Emílio Garcia e no Notícias Científicas de hoje nós vamos avaliar tecnicamente se essa notícia faz sentido. Hoje, no dia 14 de outubro, nós vamos lançar uma promoção no Instagram do Globalogia. E essa promoção tá ligada ao Café com Q que vai acontecer amanhã no dia 15 de outubro. Você que tá assistindo já pensou em participar do Café com Q comigo com o Ruas e com o Pirula? Você que já teve essa vontade pode ser sorteado. Pra isso, você precisa seguir o Globalogia no Instagram e comentar com uma pergunta a postagem dessa promoção. Na quinta-feira, às 4 horas da tarde, nós vamos sortear 5 pessoas que seguem o Globalogia e que fizeram esse comentário. Se você tem esse interesse, não perde essa oportunidade. É só procurar o arroba Globalogia no Instagram. Com os absurdos das queimadas que nós tivemos nos últimos anos na Amazônia e no Pantanal, começaram a surgir diversas hipóteses pra sustentar tanto que essa queimada era natural, quanto que medidas que podem evitar essa queimada não estão sendo feitas por razões políticas e ideológicas. Nessas últimas semanas, membros do governo têm afirmado que, a partir do momento em que as queimadas preventivas foram proibidas, e que criar gado livre no Pantanal também foi proibido, nós geramos um problema ainda maior que resultou nessas queimadas. Uma outra afirmação que foi feita pelos membros do governo atual, foi de que os incêndios ocorreram principalmente ligados a indígenas e a unidade de conservação. As pessoas têm sempre me cobrado aqui no Globalogia pra trazer informações técnicas e científicas. E é isso que nós vamos fazer agora. Pantanal Mato Grossense, como outras regiões com vegetação característica de cerrado, e como outras regiões do mundo em que você tem dois climas, um clima bem úmido e um clima bem seco, tem a característica de uma grande produção de matéria orgânica que fica acumulada no solo, principalmente na época seca. Essa matéria orgânica naturalmente vai se acumulando, e, descrito por vários trabalhos produzidos aqui no Brasil, nós sabemos que incêndios são comuns nessas áreas. Mas uma característica muito importante desse acúmulo de matéria orgânica e desses incêndios é que os incêndios são mais comuns na época de chuva, por incrível que pareça, e não na época de seca. Isso aconteceria, por exemplo, porque na época de chuva, os raios que caem na região podem colocar fogo nessa matéria orgânica. Vários trabalhos produzidos na Unicamp, na USP e na UFMS relacionam o fogo à rebrota de diversas espécies de plantas que ocorrem nessa região. O problema que nós estamos encontrando no Pantanal agora está ligado a dois fatores muito importantes. O primeiro é o que a gente chama de mudança climática. Esse ano choveu 50% a menos do que deveria ter chovido no Pantanal. Isso, associado ao grande acúmulo de matéria orgânica, fez com que os incêndios acontecessem de maneira descontrolada na época da seca. Só que existem algumas informações muito importantes. A primeira informação é que hoje sabe-se que esses incêndios não têm uma origem natural. Diversos trabalhos que já foram discutidos aqui no Blá Blá Logia mostram que a polícia está conseguindo provar, através de informações concretas, que esse fogo está ligado principalmente a grandes fazendas de produção de gado. Se você quiser procurar essas informações, aqui na tela nós estamos colocando diversos recortes de reportagem que mostram essa origem do fogo. Mas no vídeo de hoje nós vamos testar duas hipóteses através de informações que foram discutidas por membros do governo e até da Embrapa. A primeira informação está ligada à cabeça de gado. A ideia defendida é que quanto mais cabeça de gado a gente tiver, mais esses animais vão comer essa matéria orgânica seca que está no solo, controlando a quantidade de matéria seca e, consequentemente, controlando o fogo que poderia vir para queimar essa matéria orgânica. A hipótese do boi bombeiro é uma hipótese extremamente complicada de ser defendida, principalmente nesse caso. Uma vez que sim, bois podem diminuir a quantidade de matéria orgânica, o que a gente espera é que no Pantanal a gente tenha tido uma queda da quantidade de bois, se essa hipótese estiver certa. Uma vez que o que está sendo discutido é que a proibição de criar bois livres fez com que a gravidade dos incêndios aumentasse. Só que a hora que nós analisamos os dados da quantidade de cabeças de gado no Pantanal nos últimos 20 anos, nós percebemos que essa informação não é verdadeira. E nesse ano em que a gente tem o auge, ou seja, o maior número de cabeças de gado do Pantanal, o incêndio foi ainda mais severo, destruindo 30% desse bioma extremamente importante que a gente tem no nosso país. Nós passamos de 6,9 milhões de cabeças de gado em 1999 para 9,6 milhões de cabeças de gado em 2020, representando um aumento de 43% na quantidade de cabeças de gado no Pantanal. Se a hipótese do boi bombeiro fosse verdade, esses animais a mais deveriam estar comendo essa matéria orgânica. E isso deveria resultar numa diminuição do número de queimadas e não no aumento que nós vimos esse ano. É sempre importante lembrar que nós já queimamos em 2020 30% desse bioma tão importante do nosso país. A segunda hipótese levantada pela administração atual está diretamente ligada à culpabilidade por esses incêndios. Em alguns discursos, a culpa foi colocada nas unidades de conservação e nos indígenas. Só que a hora que nós olhamos os dados de satélite, nós encontramos algumas informações muito importantes. A primeira é que as unidades de conservação representam só 4,6% da área do Pantanal. A segunda é que existe uma correlação negativa entre a presença de áreas indígenas e os grandes incêndios que assolaram esse bioma. Ou seja, onde tem área indígena, não tem incêndio. A terceira é que as áreas em que os incêndios foram mais severos estão diretamente ligadas a áreas privadas onde a criação de gado não é proibida. O que joga por terra a ideia, de novo, de que o gado pode controlar esses incêndios e de que os culpados são as populações nativas daquela região. A terceira hipótese é a que relaciona as queimadas do Pantanal de hoje em dia ao fogo frio, aquele fogo de controle que é realizado há muito tempo no mundo inteiro. E até essa informação é uma meia-verdade. O fogo frio não foi proibido nas regiões do Pantanal. Ele só foi proibido na época da seca, em que controlar esse fogo frio é muito mais difícil. Fogo frio pode continuar acontecendo nas épocas em que a vegetação não está tão seca, ele é muito mais controlável e ele permite um controle muito mais exato e preciso da quantidade de matéria orgânica que você tem no solo. Se esse controle tivesse sido feito preventivamente, quando ele poderia ter sido feito, nós talvez não estivéssemos passando pelo problema que nós estamos passando hoje em dia. Quem proibiu o fogo frio na época seca foram os governos estaduais e, por incrível que pareça, o próprio Ministério do Meio Ambiente, que hoje está dizendo que o fogo frio é proibido no Pantanal. Quando a gente olha para o que aconteceu no bioma, então, nós achamos dois grandes culpados. O primeiro grande culpado são as mudanças climáticas, como eu disse lá no começo do vídeo. Com a diminuição da quantidade de chuvas, a probabilidade do fogo pegar e se alastrar aumenta demais. E nós estamos passando por épocas de seca em várias regiões do Brasil, em que isso não acontecia de maneira tão severa antes. O outro fator é que os mecanismos de prevenção de queimadas, principalmente no Pantanal e na Amazônia, ou eles não aconteceram, ou eles foram atrasados por uma razão provavelmente política. O fogo era esperado, mas como várias coisas que a gente tem no Brasil nos dias de hoje, a prevenção a esse fogo não foi feita da maneira como ela deveria ter sido feita. As verbas, por exemplo, para contratar e treinar brigadistas, foram cortadas em 58% nos últimos dois anos. E as multas aos grandes fazendeiros que cometem crimes ambientais caíram 36% nos últimos dois anos. O que nós estamos fazendo aqui no Babalogia, baseado descaradamente no material produzido pelo Hugo Fernandes e pela equipe dele lá no Instagram, se vocês não seguem o Hugo, o link vai estar aqui embaixo para vocês seguirem, e esse vídeo aqui é descaradamente copiado do material que ele fez, e eu conversei com ele sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui no Babalogia é trazer a informação para vocês, é quebrar a narrativa com informações reais de como a gente está lidando com o meio ambiente nos dias de hoje. E de por que isso é preocupante para os anos seguintes. Porque as medidas para evitar isso no futuro também não estão sendo tomadas. Todas as informações que eu trouxe nesse vídeo foram baseadas no material incrível produzido pelo Hugo Fernandes e pela equipe dele lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir um cara que está produzindo muito em relação a meio ambiente e a biologia, sigam o Hugo Fernandes. Ele é um divulgador científico fenomenal que vale a pena estar no Instagram de vocês e que vale a pena ser lido e escutado. Se você gostou desse conteúdo, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você goste. Além disso, não esquece da promoção do Babalogia para participar do Café com Q. É só procurar a gente no Instagram. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Até a próxima. Tchau.